Fala galera! Aqui é o Maninho Nogueira falando pra vocês com mais um vídeo aqui bacana pra vocês, galera. Então, a galera recente aí que sai do curso ou que tá aprendendo sozinha, sente muita dificuldade nessa parte aqui, desmontagem. Às vezes ele sabe até trabalhar um pouco bem a técnica depois do curso, mas só que o medo trava ele nessa hora aqui de desmontar, entendeu? Então, muitos não vai em frente e desistem também por conta disso, por receio da desmontagem. Eu tô aqui com o Ald A4, onde eu fiz uma amassada aqui, eu fiz não, eu removi o amassado, eu tirei a forração, tirei a porta fora pra poder solucionar esse problema, beleza? Não deu pra filmar eu tirando o forro porque o celular tava descarregado. Mas agora eu vou filmar montando pra vocês terem uma noção de como é, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui todo o sistema aqui, como foi que eu fiz e tal, pra vocês ficarem ligados, ficarem espertos, ok? Fica com o vídeo aí, se você gosta dos meus vídeos, se você curte o meu canal, se inscreva aí, ativa o sininho do lado e deixa o teu joinha. Se ficar alguma dúvida, deixa o teu comentário, beleza? E no Instagram, me segue lá, maninho.logueira, ok? Vou mostrar pra vocês aqui o sistema aqui como é, pra vocês ficarem ligadinhos, beleza? Então eu vou mostrar aqui o passo a passo que eu fiz pra remover a porta, que é a questão da remoção, galera, beleza? Eu tô fazendo ao contrário porque agora eu estou montando, mas qualquer dúvida você faz pra desmontar, você faz todo o trabalho inverso aqui do que eu tô fazendo, beleza? Então, aqui eu soltei primeiro o limitador, o parafuso daqui do limitador, soltei o plugzinho aqui, ó, ela é encaixada lá, é essa pecinha daqui, ó, ela abaixa, entendeu? Então vocês levantam ela que ela já solta aqui, o plug tá solto. E aqui, vou mostrar pra vocês, só um momento, e aqui, pera aí galera, e aqui vai esse parafusinho aqui, ó, ele vem com a capinha de borracha, você tira a capinha e tá esse parafusinho aqui. Ele é um, é uma torque, esse parafuso é uma torque, você tira com a torque fêmea, mas só que você pode tirar também com uma chave, um L6, tira esse parafuso daqui também. Então se você não tiver a torque fêmea, você vai e pega um L6, que dá pra tirar esse parafuso aqui, beleza? Então eu vou, eu vou montar aqui e mostrar a vocês eu montando também, beleza? Só lembrando aqui galera, depois de soltar tudo aqui, ó, soltou o limitador, aqui embaixo também tem o parafusinho ali, desse mesmo parafuso, desse mesmo jeito. O que tem aqui em cima, tem lá embaixo. Soltou esses parafusinhos, a porta não cai, é diferente daqueles carros que os parafusos são aqui na porta. A porta fica encaixada, ela encaixa aqui, ó, ela entra aqui e fica encaixada. Para você tirar, você levanta a porta, que ela tá solta. Agora tenha cuidado quando for levantar para não arranhar o carro, ok? Agora bora lá montar aqui. Vamos lá, né? Colocar o parafuso do limitador aqui. Mais só que antes. Se eu quiser, eu posso colocar o plugzinho aqui antes. Mas só que eu vou colocar com a porta fechada. Eu vou dar, encaixar, como se fosse encaixar um pouco dela aqui, para quando eu fechar não quebrar nada ali, nenhuma peça. Então, eu vou fechar, eu vou colocar quando fechar e vou mostrar para vocês também, como é que eu coloco aqui. Dá um aperto legal aqui. E eu tirei isso aqui com um T40, um Torque 40. Agora vamos usar aquele parafusinho lá, aqui, ó. Um L6. Dá certinho. Primeiro, vou rosquear com a mão. Ele é um parafuso leve. Agora, quando ele pesou um pouquinho, você também não dá aquele aperto todo, não. Porque ela é só para escolar aqui. Segurar. Colocar o de baixo. Na esquerda, né? Pronto. Dá um pequinho agora. Agora eu vou colocar as borrachinhas. Dá um tapãozinho de borracha pretinho. Coisa chique, né? Pronto. Agora só falta encaixar aqui o plug. Que eu vou fechar a porta e vou encaixar lá. Tá. Colocar aqui com uma mão só. Beleza? Ó. Presta atenção. Já tá alta aqui a pecinha. Ela só encaixa aqui, ó. Olha aqui, ó. Só encaixar. Encaixou. Pera aí que eu tô com uma mão só. Baixar o pino lá. Baixar essa parada aqui. Pera aí. Deixa eu encaixar direitinho. Porque ela não encaixou direito. Então ela tem que encaixar certinho. Para poder baixar lá. Ainda não encaixou. Acaixar aqui. Agora aqui eu preciso dar as duas mãos. Já com a mão só aqui não tá dando muito certo não. Que eu tenho que entrar aqui. Pressionar pra lá e baixar aqui. Dá uma pausa aqui. Dois mil anos depois. Ok. Pronto. Para você soltar esse plug, é só levantar isso aqui. E tchau. Beleza? Tá, mas ó. Pronto. Agora travou. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido? Agora vamos montar o forno. Colocar essa peça aqui. Ela entra. Pode ser assim. Colocar o alfagante. Pronto. Colocar o alfagante. Colocar o alfagante. O alto-falante e o parafuso aqui. Só. Três parafusos. Oito. Vou colocar oito. Vou colocar oito. Dois aqui, um aqui, outro aqui, um lá embaixo. Pronto. Agora vamos para a parte do forno. Isso aqui é o cabo de açozinho, que a gente encaixa lá na porta. Pôr o forno. A garrinha. Isso aqui é normal, como os carros do avogos. Tem a garrinha. Tem bicho de sete cabeças, não. Como só sua cobra aqui, ó. Dando uma mordida. Aqui, rápida para vocês. O. Oito. A presilha zinha aqui. Lembrei o nome dela. Ela é como se fosse. Ela é uma presilha de pressão. Ela é como. Lembra muito um arrebete. A gente encaixa. Depois que a gente pressiona, ela entra. E ela espalha. Aí quando a gente puxa, ela já vem automaticamente assim. Ó. Deixa eu pegar um aqui que não. Não. Não veio. Tá vendo esse daqui? Ó. Agora. Olha essa daqui, ó. Ela ainda tá lá embaixo. Vou tirar ela aqui. E puxar. Que ela vai ficar igual as outras. Só saiu aquela paradinha branca. Não quebrou. Outra coisa. Tá vendo essa fiação que passa aqui, ó. Para as luzes da porta. As luzes que ficam na porta. Para o vidro que tá lá já encaixadinho. Você só tem isso aqui. Que fica nessa centralzinha daqui. Soltou. Não precisa você soltar mais fiação nenhuma. A não ser essa pequenininha daqui. Que é desse alto-falantezinho aqui. Eu acho que é alto-falantezinho. Entenderam? Deixa eu dar um grau na presilha ali. Para mostrar para vocês. Para mostrar para vocês. Eu colocando aqui. Eu tenho parafuso aqui escondido. Vou mostrar para vocês como funciona essa presilha aqui, ó. Ela quando sai, ela fica assim, ó. Para você encaixar o forro direitinho. Ela tem que estar assim, para cima. Se ela ficar assim, ó. Para baixo. Ela não vai encaixar. Por conta que essa parte que fica ao redor faz uma pressão. E ela não entra. Então você tem que pegar com a chave. Com... Até mesmo com o alicate. Eu tiro com o alicate aqui, ó. Coloco o alicate aqui, ó. Pressiono. Ele já sobe. Destrava. Aqui, ó. Beleza? Então o importante é isso. Sempre estar com essa partezinha para cima. Para ele poder encaixar lá direitinho. Para travar. Senão não vai travar de jeito nenhum. Chegou a parte do processo. Colocar o forro. Essa pecinha aqui, ó. Para você tirar. Ela tem essa travinha vermelhinha aqui. Então você só puxa. Na hora de encaixar lá. Você encaixa e empurra essa travinha para dentro. Fica... Como era antes. Encaixei. Encaixar assim. Agora só falta o cabinho de afro. Mas aqui também é... Tem uma mãozinha. Encaixado. Deixa eu afastar aqui a câmera um pouquinho. Porque está muito simples. Eu vou precisar ficar aqui na frente. Pronto. Já coloquei lá. Agora é só encaixar o forro. Agora. Tá. Fica ali tudo. Do certo. Ok, beleza, beleza Agora vamos para a parte mais Como é que se diz assim? Que o povo tem mais receio Que é se descobrir onde há parafusos aqui no forro Para a gente remover, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui Onde é que eles estão, ok? Aqui e aqui tem um Mas só aqui Fica essa capinha aqui Está vendo? O que você faz? A capinha está aqui Você dá uma falsada aqui Ela é presa aqui em uma brisinha de ferro Forçou, soltou Empurrou para lá Ela já vem saindo tranquilamente Aí vem Aqui tem um Aqui dentro tem outro Vou colocar agora Aí você pega tudo maninho Como você tira Eu tico com aquelas espátulazinhas De plástico Com um assíliozinho Da chapa de fenda bem fininha Mas lembrado Tem que ter cuidado para não machucar a peça Entendeu? Não pode machucar a peça de maneira alguma Aqui Pode ser essa Pode ser a outra Eu tenho um joguinho aqui Na FESPDRTOS Vende? Entra no site lá www.festpdrtos Acho que é na linha de acessórios Que vai ter Esse kitzinho de espátula aí Para você desmontar o fogo Colocado aqui Agora vamos colocar esta peça Aqui Direitinho Show de bola Agora maninho Onde tem mais parafusos? Onde há mais parafusos aqui? Vou mostrar para vocês Aqui No Audi No A4 Deixa eu ver aqui Ai que burro Dá zero para ele Aqui no Audi A4 Ela tem Essa Essa peça aqui Com as espadulhinhas Você posta Debaixo aqui Tá aqui Que ela sai Entendeu? Depois que você tirar Essa peça aqui Vai ter dois parafusos Uma aqui E outra aqui embaixo Dois Torque também T25 Coloca aqui Eu estou montando Mas de acordo Com o que eu estou montando aqui Vocês tem uma noção De como É o sistema Beleza? Agora aqui embaixo Embaixo tem um Beleza? Ao todo São cinco parafusos Aqui nessa porta Beleza? Audi A4 Esse é 2014 São cinco parafusos No forro da porta traseira É mesmo? Beleza? Tranquilo? Agora vamos Encaixar a peça A gente corre o risco Também de quebrar a peça Na hora de encaixar Galera Não é só de tirar Então Tem que ter cuidado Na hora de Você fazer A remoção E o encaixe Da peça Encaixar Encaixar E aí Agora O último parafuso Ele fica Aqui embaixo No centro Do forro Ele fica quase no centro Então O quinto parafuso Torque também Os parafusos são todos iguais Não tem como Vamos lá Vamos lá Então Vamos lá Fazer um Voltar um pouquinho Aqui Tirou essa peça Daqui Tem um parafuso Aqui Outro aqui Bem escondido Lembre-se Aqui São dois parafusos Um aqui E outro aqui Bem escondidinho Beleza Soltei Essa peça Daqui Debaixo Essa peça Não é ali dentro Não é essa É essa peça Daqui Debaixo Soltei Ela Também Tem dois parafusos Um aqui E outro aqui Ok Agora lá embaixo Lá embaixo Tem um parafuso Então esses são os seus parafusos Que você tem que tirar Tirou esse seu parafuso Ponte o forro que sai Ele é um pouco duro Por conta Que é um Nossa presilha De pressões De pressão Mas ele sai Tranquilamente Aqui essa parte Eu já expliquei para vocês Tirou o forro Tirou tudo Que eu falei aqui Para vocês Levantou a porta Vai-te embora Trabalhar Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Agora Depois de forro Não trata A gente confere Se está travando Se está subindo Se está levantando Se está tudo ok Com a porta Beleza Valeu Então Esse foi mais um vídeo Aqui para vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa teu joinha Se não gostou Se quiser deixar Teu negativo Pode deixar Se gostou Do canal Se inscreve Ative o sininho Para o próximo vídeo Então Estamos aqui Com o primeiro vídeo De 2019 Feliz ano novo Para vocês Que esse ano de 2019 Seja um ano Muito abençoado Para todos nós Com muita saúde Beleza E me segue No Instagram Maninho Ponto Nogueira E até o próximo vídeo Valeu Muito obrigado Por me acompanhar Tchau Tchau